Vamos começar com a carne, pode puxar essa carne moída, meio quilo de carne moída então, aqui direto na frigideira. Estou realizando o meu sonho aqui de cozinhar na TV. Ah, imagina. Eu amo cozinhar. Quando você... Ó, vou te falar que o seu trabalho, Edu, é muito... Eu tenho uma invejinha branca do seu trabalho. Por quê? Porque eu amo cozinhar, eu acho que, nossa, cozinhar é um ato até de amor, né? Pode deixar assim, aí, ó, como você gosta de pimenta, pode colocar esse salzinho, depois eu vou te dar um kit de pimenta, sabe qual que pimenta que a Letícia ia gostar? Vamos pôr páprica picante nessa hora? Vamos, vamos. Vamos pôr rei. Gosto bastante. Aprova, páprica picante, vamos colocar... Deixa eu ver, você quer uma outra pimenta? Posso colocar? Pode colocar o que você quiser. Pimenta do reino, receita é sua, buraco quente, feito de uma forma diferente, e, se a gente, se você quiser, a gente pode variar também, fazer de outra forma. Tá ótimo. Ah, a receita é tua, põe o quanto você achar. Essa receita não é minha não, Edu, essa é sua. Não, essa daí agora é tua, você tá prendendo, vai ser sua. Ah, tá. Ou seja, se ficar muito apimentada, foi porque você colocou. Tá ótimo. Tá colocando sem dó aí. Eita. Haja pimenta, hein? Olha. E a gente deixa aqui, não precisa mexer. Agora você pode mexer. É mais ou menos igual a gente faz com a... Aqui você pode ir virando ela. Agora você pode... Olha como ela fica com a cor bonita. Isso é bacana, né? Renato, tá provando aí, ó? Muito legal. É. Tá provado ou não? Demais. Ó. Ali, abre agora um buraquinho aqui no meio da panela. Ah, por isso que é um buraco quente. Não, buraco quente é por causa do sanduíche, não é por causa do buraco. Aqui, ó, outro buraco quente, ó. Então, a receita do... Se for assim... São vários buracos quentes. É, se for assim, todas eu faço isso, Letícia. Daí... Todas têm a técnica do buraco quente. Técnica do buraco quente. Ó, você que tá acompanhando, siga a Letícia nas redes sociais. Coloca aí, ó. Arroba Letícia da Atena. Faz igual o teu pai, Letícia. Fala alguma coisa. Olha lá, o João. Põe na tela. Põe na tela. Põe na tela aí, ó. Arroba Letícia da Atena. Todo mundo me seguindo nas redes sociais. Tudo, né? Parou o mundo. Ficou em dúvida se você ia voltar, não ia voltar. Exatamente. E aí, o meu pai deu a sugestão de eu falar com o Edu, porque o Edu conhece de carro e corre. Enfim. E eu falei com o Edu. E o Edu, gentilmente, foi a pessoa que, no momento que eu não sabia ainda o que eu ia fazer, se eu ia conseguir voltar pra Europa, se eu ia conseguir trabalhar aqui no Brasil. Eu nunca tinha trabalhado com automobilismo no Brasil. Eu não conhecia ninguém desse meio. E você que fez a ponte pra eu começar no Auto Mais com o Marcelo. O Marcelo me acolheu na época. E de lá, eu fui fazer algumas corridas da Porsche, cobrir os sertões e fui pra Estocar, onde eu tô até hoje. Então, também tenho que te agradecer muito. Não, você sabe o que você falou? Toca aqui. Agora, eu lembrei perfeitamente. Edu, não tá queimando aqui, não? Por favor. Ó. Eu lembrei perfeitamente. A Letícia, tava na dúvida se ia... Você sabe quando você falou? Eu não lembrava. Aí, depois eu lembrei. Aí, não lembrei que eu que tinha apresentado. Molho de tomate. Põe você, ó. Molho de tomate ali. Pode voltar pra cá? Pode voltar pra cá. Ela tá bem fritinha. Aí, voltando pra cá. Mais ou menos duas xícaras pra... Que tem meio quilo, né? Meio quilo. Duas xícaras de molho de tomate. Aí, a gente pode colocar ali o tomate agora. Você que tá acompanhando a gente, ó. Pedacinho de tomate, você gosta também? Gosto. Vamos colocar os pedacinhos de tomate. E o Marcelo Santana, ele fez comercial e ele produz muita coisa também. E ele atua, ele faz tudo, né? Ele faz tudo. Ele é piloto, ele apresenta. Eu já competi contra o Marcelo, sabe? Bastante. Foi um grande incentivador pra eu voltar a correr. Eu parei oito anos de correr, né? Sim. E eu fui um dia na agência e, enfim, não tinha sofrido acidente ainda. Olha como ficou bonito. Ficou bonito, ficou brilhante, né? Então, por que que... Aliás, deixa eu dar uma explicação. Você perguntou, Edu, não tá queimando e tal. Quando você coloca a páprica picante e, como você colocou bastante, pimentinha também, a carne fica mais douradinha. Então, dá essa impressão. Mas é pela páprica, tá? Fica bonito na TV. Fica bonito na TV. Quero ver se os nossos clientes vão gostar do tanto de pimenta. Dá uma mensagem pra Letícia, deve ter, lógico, com certeza. Faça a sua pergunta pra ela, seja de automobilismo, seja da vida, né? O que quiser, gente. O que quiser, a Letícia responde. Vamos cortar no meio aqui, tá bom? Tô curioso. Tá ótimo. Esse daí, esse molhinho, se você quiser fazer um macarrão integral, por exemplo, fica uma delícia. Você sabe de uma coisa, Edu? Eu tinha uma ideia muito errada. Eu fiz dieta a minha vida inteira, né? Por ser modelo e tal. E fiz muita dieta errada, né? Principalmente no começo. Imagina ali no comecinho dos anos 2000, ainda que era aquela época de a gente não pode comer, né? Tem que cortar a caloria. Depois ele vai te explicar melhor. Eu não vou falar besteira aqui. Onde ele vai vir cozinhar comigo aqui? O meu negócio é automobilismo. Aqui, salsa. Você falou do mercado municipal. Indo nos mercados municipais do Brasil, você tava falando que você compra azeitona lá, né? Sim. Aqui em São Paulo. Mas os mercados do Brasil são incríveis, né? Sensacional. A gente tem uma variedade de ingredientes, de produtos, né? E eu gosto de comida-comida. Eu não gosto de comida processada. Eu gosto de comida real. Ai, meu Deus do céu. É por isso que chama buraco quente. É por isso, né? Olha lá. Pera aí. Eu converso aqui, enquanto eu... Não foca na minha cara agora, porque... Ela ficou com vontade. Eu conheço ela. Ela ficou com vontade... Eu ia apresentar... Sensacional. É muito bom. Pode comer que não tem problema. Acontece. Bom... Ah.